A aula magna de lançamento do curso de especialização em biologia molecular iniciou às sete da noite através de uma plataforma digital aberta à comunidade. Ela foi mediada no campus da UTFPR de dois vizinhos pela coordenadora do curso, professora doutora Beth Cristiane Kuhn. Durante uma hora e meia, o professor doutor Marcos Silveira Buqueride, diretor do Instituto de Biociências da USP, falou de como os genomas se transformam em indivíduos, plantações, florestas e sociedades. O coordenador do programa USP Cidades Globais, que tem quatro livros publicados e oito patentes, também respondeu a questionamentos dos internautas. Nessa palestra, eu defendo o argumento de que o mundo tem que ser visto através de uma visão reducionista, onde eu olho as partes das coisas e, ao mesmo tempo, com uma visão sistêmica, que é uma visão que junta as peças e enxerga o todo. Depois eu falo sobre a questão de como isso é importante para a biologia. A especialização terá duração de um ano e meio com duas habilitações, biologia molecular aplicada à biotecnologia e biologia molecular aplicada à bioinformática. O curso, aberto a toda a comunidade, será ministrado por professores doutores do campus de dois vizinhos, Ponta Grossa e Toledo. A UTF-PR tem o costume de apoiar os programas de pós-graduação, tanto nível mestrado quanto nível doutorado. E o objetivo com a especialização Lato Senso é fazer com que os profissionais tenham uma capacitação, mas que não seja tão longa quanto um mestrado ou que não demande que o aluno se mude para a cidade de oferta do curso. A especialização será 100% online, desde a inscrição, apresentação de trabalhos, provas e o trabalho de conclusão de curso. Outra ferramenta que deve facilitar o aprendizado é que todas as aulas ficarão disponíveis na internet para o acesso do aluno. Esse ano, principalmente, por conta da pandemia, da Covid-19, a gente começou a perceber quanto a biologia molecular realmente tem importância, não somente no laboratório, nas pesquisas que a gente faz, mas principalmente na ajuda para a população, como no caso da pandemia, mas esse curso vai mostrar que a gente pode usar isso na agricultura, na agropecuária, enfim, para várias outras aplicações. As inscrições seguem até o dia 12 de fevereiro e as informações estão no portal da Universidade, portal.utfpr.edu.br, na aba Cursos, ou através do e-mail biomol-dv.utfpr.edu.br. E aí E aí E aí E aí E aí